Olá, tudo bem? Eu sou o Alisson Silva 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 da Suprema Propaganda e hoje eu vim te mostrar três formas de você aparecer no Google que vão trazer muitos clientes para o seu negócio. Vem comigo! Primeiramente, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o gostei. Dessa forma, você não vai perder nenhuma dessas dicas que nós damos aqui todas as semanas para você. Se você está assistindo por outra rede social, curta, compartilhe, comente, participe aqui dos nossos vídeos, vai ser um prazer interagir com você. E lembrando que aqui embaixo tem um e-book com 20 técnicas e estratégias de marketing que vão fazer toda a diferença para alavancar os resultados e as vendas do seu negócio. Baixe lá porque é de graça. E hoje eu vim falar do Google, que é o principal buscador que nós temos na internet, o site mais acessado do mundo, onde quando as pessoas acessam, elas já têm a intenção de compra. Pode pensar, se você, por exemplo, quer comprar um celular, o que você faz? Você digita lá o celular da Motorola, o celular da Apple, enfim, você já faz uma pesquisa direcionada para aquele produto que você quer comprar. Se você precisa, por exemplo, de um decorador para decorar o seu novo imóvel, porque você pesquisa arquiteto ou empresa de decoração na sua cidade, na sua região, enfim, quando você tem a intenção de compra, ou pelo menos quando você já quer fazer um orçamento, você vai no Google. Hoje, um outro site também que as pessoas acabam pesquisando também é o YouTube, mas seria mais no sentido de tutoriais, de formas de fazer e soluções para determinados problemas. Quando as pessoas precisam de um profissional ou de uma empresa, elas vão primeiramente no Google. Se elas não acham, elas vão para a rede social, para o YouTube, para outros canais de comunicação. Então, se o teu público, se essa pessoa que está acessando o Google, ela já tem um alto interesse em comprar, em adquirir, quer dizer, é um público extremamente qualificado. São pessoas que têm intenção de compra, não apenas um curioso, alguém que quer ver somente por ver, mas porque ela quer comprar, ou talvez ela já esteja fazendo cotações, uma pesquisa antes da compra. Tá, Alisson, mas como é que eu faço para aparecer no Google? Eu quero fazer o meu negócio aparecer, mas como é que eu faço? Então, deixa eu te explicar. Você tem três formas de aparecer no Google, basicamente três formas. Tem mais uma ou outra, mas assim, as principais seriam essas três que eu vou te falar. A primeira delas seria o Google Ads, ou seja, os anúncios patrocinados no Google. Você paga e você aparece. Já vou te dar mais detalhes sobre cada uma delas. A outra forma seria organicamente, ou seja, se você tem um bom site, um bom conteúdo, um site otimizado, responsivo, enfim, com vários atributos, ele pode aparecer organicamente, ou seja, de graça na primeira página ou nas primeiras páginas do Google. E tem também uma terceira forma, que seria através do Google Meu Negócio. Agora eu vou te dar mais detalhes sobre cada uma dessas formas. Então, falando sobre Google Ads. Google Ads seria, né, seriam os anúncios do Google. Você tem que criar uma conta, colocar um saldo nela, ou então cadastrar algum cartão de crédito. E a cada vez que alguém clica no teu link, ou seja, no teu site, você tem que pagar um valor que pode ser 50 centavos, 1 real, 90 centavos, 2 reais. Vai depender da palavra-chave e da concorrência que ela tiver. Então, por exemplo, se você tiver uma concessionária, e a palavra-chave que seria muito interessante para você seria carro seminovo, na região de Itajaí. Quando alguém pesquisar por essa palavra-chave, encontrar o teu site e clicar nele, você vai pagar um valor. Se ela simplesmente visualizar, ver o telefone, ligar, né, mas não clicar em nada, você não paga nada. Quer dizer, então tem mais esse público que você vai adquirir e você não vai pagar nada por ele. Além dessa forma, da forma tradicional de anunciar no Google Ads, que essa a gente chama de rede de pesquisa, tem mais duas formas de você anunciar também através do Google. Que seria em sites parceiros do Google, através de banners. Então, se você entrar, por exemplo, no Tecmundo, no Brasil Escola, são sites que têm banners nas laterais. E esses banners nada mais são do que anúncios que você também monta através do Google Ads. Uma outra forma também de aparecer através do Google seria no YouTube. Você faz um anúncio no Google Ads e não tem aquelas propagandas que aparecem antes dos vídeos. Então, sempre é configurado através do Google Ads. Maravilha! Essa é uma das melhores formas de você conseguir clientes. No entanto, você sempre vai ficar preso e dependente de ter saldo na tua conta. Se você não colocar dinheiro, você não tem cliente. Ao mesmo tempo que você aparece no mesmo dia que você coloca o saldo, você também some quando ele acaba. Então, eu acabo recomendando que você sempre invista muito o Google Ads no começo do teu negócio. Quando você não tem uma audiência construída. Quando você precisa ter clientes, mas ainda não tem toda aquela relevância. Outra forma seria através de posicionamento orgânico, através de técnicas de SEO. Esse é um trabalho que a gente também faz e como é que ele funciona. Primeiro, você precisa ter um site. Um site bem montado, bem estruturado, com bastante conteúdo, que seja responsivo, ou seja, se adapte a todos os dispositivos, celular, tablet, computador. Você precisa ter um site que seja moderno, intuitivo, rápido de carregar. Esse é o primeiro ponto. Se você tem um site, daí a gente começa a trabalhar nas palavras-chave referentes ao teu segmento, para que ele apareça para essas palavras-chave. Isso através de conteúdo e através de otimização. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente trabalha na URL do site. O que seria a URL? O link, né? A palavra-chave que você quer ser encontrado tem que estar também na URL do site. Esse é um exemplo. O site tem que carregar rápido. Não adianta você ter um site hoje e ele demorar 5 minutos para carregar. Isso, inclusive, em dispositivos móveis. Também tem que carregar rápido. Pensa, você com uma internet 3G, acessando um site, ele não carrega de jeito nenhum. Esse site, com certeza, não vai conseguir um bom posicionamento orgânico. Então, você tendo um bom site, bem otimizado, ele vai aparecer nos primeiros resultados do Google. Isso não é algo automático. Não é algo que comecei a fazer hoje e hoje, você já tem resultado. Ele demora pelo menos uns 3 meses para tirar um resultado. No entanto, fazendo da forma correta e consistentemente, você consegue, sim, estar nas primeiras posições e ter um resultado sólido. E um grande ponto que deve ser destacado agora é que esse tipo de trabalho não necessita nenhum tipo de investimento no Google. Basta você ter um site e pagar uma empresa para fazer essa otimização. E a terceira forma de você aparecer no Google é através do Google Meu Negócio. Que é um cadastro que você vai fazer gratuitamente no Google, para que ele apareça no Google Maps, no Waze. E quando você faz alguma pesquisa por, por exemplo, empresas, né? Ou, por exemplo, vou digitar agropecuária no Google. Ele vai mostrar já várias empresas, uma listagem de empresas próximas a você, já com uma avaliação. E, enfim, todos os detalhes daquele negócio. Então, você deve fazer esse cadastro. Um detalhe importante é que o Google Meu Negócio está caminhando para se tornar uma rede social também. Tanto é que eles já liberaram o recurso de você fazer publicações ali dentro. Os nossos clientes já estão tendo essa vantagem, né? E esse benefício de contar com publicações no Google Meu Negócio também. Quem já tem um trabalho de posicionamento do Google, de SEO, a gente já liberou esse benefício gratuitamente. Nós não estamos cobrando nada a mais por isso. E os novos clientes, logicamente, também vão ter esse benefício. Agora, é algo que ainda é totalmente novo e pouquíssimas empresas estão trabalhando com isso. Mas você também pode, se você já tem o teu cadastro lá, você já tem acesso a ele, você pode publicar uma vez ou outra algum tipo de conteúdo, seja um vídeo, seja uma imagem, né? Com um texto, uma descrição. E isso, com certeza, vai te ajudar a aparecer nos primeiros resultados dos cadastros do Google Meu Negócio. Se você dá uma olhada bem, você vai perceber que tem várias empresas lá já cadastradas. Mas como é que faz para uma empresa aparecer antes da outra? A primeira coisa que ele leva em consideração é a localização. Então, ele vai mostrar primeiro as empresas que estão mais próximas. Segundo, a avaliação, se é um estabelecimento bem avaliado ou não. E terceiro, a qualidade do cadastro. Se tem fotos, se tem todas as informações, se ele está cadastrado no segmento corretamente. Tudo isso é levado em consideração. Então, se você aparecer no Google Meu Negócio, aparecer organicamente através de técnicas de SEO e com o anúncio do Google Ads, você vai ter uma chuva de clientes. Esse trabalho a gente faz para você também. Se você quiser mais informações, aqui embaixo tem os nossos contatos, nosso WhatsApp, nosso e-mail, nosso site, para você também dar uma olhada em outras soluções que nós oferecemos também. E se você for de Itajaí Região, pode vir aqui tomar um café comigo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou mesmo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Se você está assistindo por outra rede social, como Facebook, Instagram, curta, compartilhe e comente. E aqui embaixo tem um e-book com 20 técnicas e estratégias de marketing para alavancar as vendas do seu negócio. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse conteúdo ou quiser deixar uma sugestão, pode usar os comentários que nós vamos ter o maior prazer em te atender. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E aí E aí